nos purificar e arrancar no nosso coração tudo aquilo que ainda está impedindo o teu operar, Senhor que nós possamos receber nesse momento, Senhor, a tua palavra com um coração limpo, com um coração puro, Senhor e que tu venha encher essa casa com a tua glória, Senhor, derramar no céu as tuas dificuldades sobre cada um de nós, Senhor que tu prepare esse momento, Senhor, nos nossos corações que tu cubra o teu filho que está na frente do público, Senhor, que vai trazer a tua palavra com o teu santo, Senhor que tu reveste ele, Senhor, que tu usa ele, Senhor, da forma que tu venha entender, Senhor, e da forma poderosa, Senhor que tu venha derramar sobre ele a tua função, que tu torne os corações vocais dele e fale através dele, Senhor, ao nosso coração e também, Senhor, se essa palavra vier confrontar alguma coisa no nosso coração, no nosso entendimento, Senhor que nós queremos que a tua palavra é a verdade e que nós estamos dispostos a mudar, Senhor e a nos adequar a essa palavra, Senhor roga que tu venha nos ajudar, Senhor que tu venha preparar os nossos corações que tu venha nos tornar terra boa para recebermos a tua palavra, Senhor tudo que eu peço, tudo que louvo em nome de Jesus Amém, obrigado, querida Glória a Deus pela vida, eu me ensino a teu mar a tua Bíblia está aberta, então, em Jó, capítulo 3 versículo 25 nós continuamos com o tema a graça que prospera, parte 10 e nós vamos falar sobre uma alma próspera, que é o principal Jó 3, 25 diz o que eu sempre temi veio sobre mim o que tanto receava me aconteceu sentes, queridos irmãos Jó era um homem justo temente se desviava do mal um exemplo só que Jó não era perfeito perfeito só Jesus Jó, ele tinha um relacionamento com Deus baseado no medo sabe amados, desde aqui era Adão e Eva o que governa as pessoas é medo e só Deus pode fazer um milagre tirar o medo e substituí-lo pela fé aí está o maior milagre que Deus quer fazer no coração as pessoas elas vivem preocupadas preocupação é medo que o diabo vença a gente preocupação é ignorância é pecado a Bíblia diz segundo Timóteo 1,7 que Deus não nos deu o espírito de medo então o medo é um espírito maligno o espírito de Deus é o espírito de fé segundo a Coríntios 4,13 diz que nós temos o espírito de fé também segundo Timóteo 1,7 como eu falei diz do espírito do medo o espírito de fé a Bíblia diz que Josué e Caleb entraram na terra prometida porque eles tinham um espírito excelente eles criam na palavra e confessavam a palavra já aquele povo vivia com medo dos gigantes sentindo um gafanhoto medo de perder a batalha então o medo ele está instalado no homem é um cativeiro é uma prisão é uma esfera o homem não quer ficar preocupado ele não quer ficar ansioso mas ele fica é uma esfera de ignorância o inimigo coloca desde a queda sofismas que faz o homem se sentir em desvantagem em perigo sem saída isso tudo é mentira do diabo que nós já somos mais que vencedores amém amados em Cristo então Jó ele progrediu do medo para a fé mas foi através da aflição eu e você não precisamos a Bíblia diz que no mundo tereis aflição lá em João 16,33 isso pode acontecer mas se nós meditarmos na palavra e nós tememos ao Senhor vamos sofrer muito menos a gente sofre muitas vezes por teimosia e por despreparo mas se a gente preparar o nosso coração irmãos Deus tem como nos consolar a Bíblia diz em Filipenses 4,6 até o 8 que toda vez que eu estiver sem paz eu falo com Deus e Ele me devolve a paz então queridos Jesus vem e diz assim não adeis ansiosos pelo dia de amanhã pelo que comprar pelo que vestir pelo que comer veja porque o homem está preso a uma esfera de ansiedade ele se sente incapaz ele se sente em desvantagem ele se sente em perigo e essa esfera é a esfera da ignorância espiritual é a esfera onde a pessoa está ouvindo doutrinas de demônios pelo despreparo o homem na carne ouve quem? a esfera do diabo é a esfera da carne mas a esfera do espírito é a esfera de Deus então se nós saímos da esfera da carne para a esfera do espírito nós começaremos a ouvir a Deus e ficaremos fortes porque a palavra de Deus ela gera fé a Bíblia diz em Romanos 10,17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus então enquanto o homem não sai da esfera da carne ele está sofrendo sem precisar está cheio de medo angústia vive perturbado mas o homem de fé a luta vê e diz Deus está comigo sou mais que vencedor vou perseverar Deus fala com ele Deus encoraja ele Deus tem como falar com essa pessoa irmãos a pessoa paga muito caro por não ser espiritual porque a pessoa na carne ela faz negócio errado ela toma decisão errada ela fala na hora que não é para falar na hora que é para falar ela tem vergonha ela age coloca os pés pelas mãos ela toma decisão ela compra gasta o dinheiro que precisava pagar aquilo ela faz aquilo depois não dorme de noite depois a pressão alta depois não sabe o que fazer então o homem na carne o diabo engana ele o diabo é aquele ele incentiva a pessoa a errar quando a pessoa erra ele começa a se acusar está vendo? está vendo? ele fala compra compra nesse cartão compra compra nesse cartão compra compra nesse cartão e a pessoa compra e fala e agora como é que você vai pagar e agora como é que você vai pagar e agora como é que você vai pagar ele muda o discurso primeiro ele incentiva vai vai você precisa dessa mercadoria você não pode viver sem isso você precisa, é promoção, está um terço do preço, você precisa, você precisa, você precisa, você não pode viver sem isso, senão você vai ser feliz, você não vai ser feliz sem isso, você precisa disso, aí a pessoa compra, viu como isso não vale nada? Só o porcaria, aí você comprou agora, como é que você vai pagar? E a pessoa espiritual não, ela não age pela emoção, Deus segura a nossa carne, Deus restringe a nossa carne. A Bíblia fala claramente, que aqui em Tiago capítulo 3, versículo 17, Márcia, perdão, Tiago 3, 15, fala que a sabedoria humana, ela é diabólica, então a esfera da carne, o pó, é o alimento da serpente, a pessoa carnal, ela pode ser muito inteligente, pode ser a PHD, não importa o que é aí da pessoa, nós somos feitos um pouco menores que os anjos, a Bíblia diz lá em Salmo 8, que nós somos feitos um pouco menores que os anjos, o que significa? A pessoa pode ser inteligente, mas se ela não for espiritual, o inimigo engana ela. Então a esfera do intelecto humano caído, é a esfera onde o inimigo deita e rola, é como o diabo gosta, ele faz a pessoa morrer antes da hora, ele faz a pessoa fazer amizade com a pessoa que vai enganar, trair, maltratar, ele faz a pessoa tomar decisões precipitadas e perder, sofrer, dar tudo errado, o homem na carne ele só perde, mas o homem no espírito, Deus tem como guiá-lo e gerar a fé. Então Jó era um homem que vivia na esfera da aflição, na esfera do medo, e esse medo começou lá em Gênesis 3,10, quando Adão pecou, Deus chegou, ele falou, tive medo do Senhor e me escondi, o medo irmãos, o medo é fé no diabo, medo é fé no diabo, preocupação é fé no diabo, quando estou com medo, eu estou dizendo, o diabo pode, se ele quiser ele pode, medo, que ele é soltando e pode me dar um tiro, aí ele pode, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor e que só chega até você, se Deus permitir, mas o medo faz com que você dê poder para o diabo, o medo ele dá poder para o diabo, o diabo não tem poder, mas ele recebe poder através do medo, através do ódio e através da impureza, através do ódio, da impureza e do medo, você dá poder para o diabo, quando você tem medo o diabo pode, é que nem um cachorro, se ele sentir que você tem medo, ele vem para cima de você, é muito importante compreender, amados, que o medo só pode ser substituído pela fé, e a fé é um milagre, veja que bem que você está fazendo para a tua alma hoje, você está alimentando a tua fé, e a tua fé cresce, e o medo desaparece, aonde a fé não há medo, ou aonde há medo não há fé, Jó, ele tinha um relacionamento com Deus baseado no medo, vamos ver agora Jó 42, estava lendo Jó 3, né? Agora vamos Jó 42, no final lá, Jó 42, 5, Jó, ele passou pela luta, pela aflição, mas isso foi bom, amados, em certo sentido, sabe? porque ele aprendeu a ouvir a Deus e confiar em Deus, aqui em Jó 42, 5, página 455, Bruno, Jó 42, 5, ele diz assim, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, antes Jó tinha um relacionamento superficial com Deus, tudo o que ele fazia era com medo, ai quem sabe os meus filhos pecaram, vou fazer um sacrifício, ai quem sabe eu estou fazendo uma coisa errada, Jó, ele tinha um relacionamento tenso, baseado no medo, mas agora ele diz, agora eu te vi, agora eu temo o Senhor, eu respeito o Senhor, Jó agora tinha um relacionamento, ele via Deus, Jó antes só conhecia Deus, já ouvia falar, tem gente irmão que só conhece o Deus, que o pastor prega, o pastor falou que Deus é bom, você precisa de uma experiência pessoal com Deus, para que você tenha a sua fé, Jesus diz, a tua fé te curou, então você tem que ter a tua fé, a planta que não tem raiz em si mesma, ela não se salva, porque a hora que o pastor morre, a igreja fecha, o pastor morreu, fecha a igreja, a fé do pastor, agora quem vai nos curar, quem vai nos livrar, não é o chapulinho colorado, porque a pessoa tem que ter a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé no Senhor Jesus Cristo, e aqui Jó teve uma luta irmão, ele passou pela luta, e no final da luta, na aflição Deus conseguiu abrir os olhos dele, ele viu a Deus, ele disse, agora eu te conheço, antes eu te servia por medo, mas agora eu te adoro, irmão, nós precisamos de um milagre, aonde tiver a erva da linha do medo, não tenha dó do medo irmão, não fique acariciando o medo, não tenha medo de estimação, tá, ele dizendo, ah eu sou assim mesmo, irmão, lute contra o medo, como se luta contra um câncer, não diga, ah eu sou uma pessoa preocupada mesmo, pastor, é o meu jeito, eu sou uma pessoa muito desconfiada mesmo, pastor, não irmão, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, entre numa guerra, para destruir o medo na sua vida, alimente a sua fé, ouça a palavra, invista na sua fé, alimente, regue a sua fé, esclareça a sua fé, é muito importante declararmos guerra ao medo irmão, porque aonde há medo, a fé não vai para frente, e nessa noite o Senhor está nos ensinando, que nós podemos vencer o medo pela graça, pela palavra, pelo Espírito de Deus, nessa noite vamos sair daqui cheios da fé, há uma atmosfera aqui, e o Espírito de Deus é o Espírito de fé, então, Jó no meio da aflição, ele se apegou em Deus, ele se agarrou em Deus, já viu irmão, que tem gente que ele é movido a aflição, não está tudo bem, ele nem lê a Bíblia, nem vai na igreja, ah que está tudo bem, a hora que a água bate no nariz, meu Jesus, valeu meu Deus, eu vou jejuar, eu vou para a igreja, pastor, não tem culto segunda-feira, eu vou também, ai meu Deus do céu, entendeu? porque só na hora da aflição, é que a pessoa se agarra em Deus, mas se nós agarrarmos em Deus na hora da benção, na hora da aflição, nós já estamos agarrados, então, nós precisamos aprender a estar agarrados em Deus, como o Jacó se agarrou no anjo, não só na hora que vem a luta, a hora que bate o carro, ai meu Deus do céu, aí lembra que tem Deus, a hora que o avião cai, o ateu diz, meu Deus, aí parou de ser ateu na hora, diz que não tem ateu quando o avião está caindo, não existe, ele é ateu enquanto o avião está bem, a hora que o avião, ai meu Deus, vai ali meu Deus, vai ali, converte na hora, mas nós precisamos aprender nessa noite, que se nós alimentarmos a nossa fé dia a dia, porque não adianta irmão, você está morrendo de fome, e chega no teu quintal e fala assim, ai eu preciso de uma mexerica, de uma mimosa, de uma pancã, ai eu vou jogar uma semente agora, eu vou tacar vitamina, irmão, não é assim na base do desespero, semente tem que regar, tem que cuidar, não é irmão, tirar as ervas da linha, ai na hora certa, a missão própria vai dar, a hora que você precisar, ela está lá, poque, você plantou, você regou certo, mas não é o desespero, ai eu quero mexerica, eu quero mimosa, ai, não é assim meu irmão, assim é a fé, a hora que você precisar da fé, ela está lá, porque você alimentou a fé, você honrou a Deus, você buscou a Deus, você foi como aquela formiga, que no tempo do inverno, você recolheu ali, no verão você recolheu, você tem, as virgens que quando Jesus veio, tinha azeite guardado, mas aquelas que não tinham, ai, me empresta aí, ai, ora por mim, vocês ora por mim, vocês ora por mim, vocês ora por mim, ai é no desespero, irmão, Deus não quer que nós falamos desespero, o justo viverá pela fé, se nós alimentarmos a fé, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, quando chegar em dezembro, nós estamos na fé, agora se a pessoa avacalha, não busca a Deus, na hora do apuro, ela vai procurar a fé, o que ela vai achar? Medo, a pessoa que não cuida o terreno, quando ela vai procurar lá, uma abobrinha, o que ela vai achar lá? Erva da linha, ela vai achar, o que? Lixo, se ela não cuidou, na hora que ela precisar, não tem, certo? Se nós alimentarmos a fé, na hora da luta, nós vamos estar com? Fé, irmão, o gigante vai cair, porque ele só cai com fé, nós vamos ficar com medo, que nem saiu se escondendo, que o gigante não cai, você viu como a fé é preciosa? Ela é custosa, irmão, mas ela é preciosa, porque através da fé, Deus pode nos livrar, nos ouvir, nos abençoar, nos curar, nos prosperar, tudo é possível para Deus, isso é bom, né irmão? Agora, tudo é possível, é o quê? Crer, aí juntou os dois polos, negativo, positivo, aí vem a luz da vitória, agora Deus quer abençoar, a pessoa está com medo, como é que Deus vai fazer? Não vai fazer, por isso nessa noite, o Senhor está nos incentivando, tem coisa, irmão, que ninguém pode fazer por você, eu amo você, mas não posso dormir por você, tomar banho por você, almoçar por você, é ou não é irmãos? Tem coisa que só você pode fazer, é ou não é? A tua fé, só você pode alimentar ela, eu posso te ajudar, mandar os áudios, orar por você, mas a tua fé é você com Deus, é você com Deus, é Deus com você, é você com Deus, é não é? A fé é pessoal, eu posso dizer para você, o que eu estou vendo, mas só você pode ver, e ter fé, Jó disse, agora eu vejo a Deus, agora eu tenho fé, mas não precisa passar, pelo que Jó passou, pelo amor de Deus, ficar tudo infiridado, perder todo o dinheiro, aí, não precisa, pelo amor de Deus, nosso exemplo, não é Jó, da pessoa, eu quero ter a fé de Jó, não, eu quero ter a fé de Jesus Cristo, Gálatas 2.20, diz que nós temos a fé do Filho de Deus, a fé de Jó não serve não, Deus me livre, não quero nem a fé de Abraão, nem a fé de Jó, nem a fé de Ló, nem a fé de, eu quero a fé de Jesus Cristo, nós não precisamos seguir, o exemplo, do Antigo Testamento, estamos no Novo, amém amados? Então, vamos substituir, a idolatria, da preocupação, da ansiedade, pela adoração da fé, a fé ao Senhor, é a adoração ao Senhor, é impossível adorar a Deus sem fé, porquê? Você adora a Deus, você não confia nele, que adoração é essa? Portanto, até para adorar a Deus, você precisa de fé, porque com fé, você adora de verdade, então, desde a queda, o homem se apartou de Deus, e por isso, ele está com medo, qual a solução? Se voltar para Deus, aí na sua luz, veremos a luz, na sua luz, o medo, perde o sentido, irmão, se você tivesse um arrebatamento, ao terceiro céu, e visse a glória de Deus, o medo seria um absurdo, sabe por que o homem tem medo? Porque ele não conhece a Deus, então ele se sente em perigo, desvantagem, mas se você fosse arrebatar, ao terceiro céu, e ficasse lá, umas dez horas, falando com Deus, vendo as ruas de ouro, estando lá, você voltava para cá, você não ficava preocupado mais, porque quem viu a Deus, ele sabe que a preocupação, não tem sentido, ele sabe que Deus é maior, ele sabe que Deus é fiel, ele sabe que Deus é todo poderoso, mas o homem não vê Deus, e acontece? Ele só vê o problema, ele só vê o gigante, ele só vê a luta, ele só vê o laudo do médico, o otágio desenganado, porque o médico gosta dessa palavra, irmão, tem uma culpa, o médico gosta de falar, irmão, está desenganado, ele gosta de falar isso, vai lá e taca a caibete, e fala, não deu jeito, vou tacar mais, mas aumentar a dose, aí aumenta a dose, não deu jeito, vai morrer, mas Deus não desengana ninguém, Jesus nunca desenganou, quem vai a ele, volta curado, se você entrou aqui nessa noite doente, saiba, a cura divina te pertence, Jesus Cristo levou a todas as enfermidades, e através da fé você recebe, irmão, se eu depositar, vamos dizer que você mudou lá para a Europa, você está lá na Finlândia, e eu deposito aqui 5 mil reais para você, isso não vai te beneficiar, se você não sacar, certo? está lá na conta, mas na conta não vale nada, você precisa ir na mão, ou no cartão, para você poder pagar, eu não é irmão, se eu mandar um depósito, se eu mandar um ordem de pagamento para você, o teu nome, 5 mil reais, e você está precisando daquilo, a ordem de pagamento não significa nada, certo irmãos? até que você saiba, até que você saiba e saque ou transfira para a tua conta com o cartão, assim Jesus já curou, já libertou, já prosperou, a ordem de pagamento foi dada, mas a fé ela recebe, ela pega, ela extrai, através da fé eu recebo o que já é meu, mas sem fé aquilo fica lá, lá no dispenso celestial, lá no dispenso celestial você é muito rico, sabia? Lá no céu tem tanta coisa, que você ia chegar lá e não sabia lotar, até a tampa assim, vai abrir um galpão, você fala, tudo isso aqui era teu, mas você não tinha fé, não foi entregue para você, ficou tudo aqui no céu, você quer que fique tudo lá empoeirado? Pela fé você recebe, pela fé isso chega na sua vida no visível, essa fé que nós estamos falando é a fé bíblica, 1 Tessalonicenses 1,9 diz, Paulo estava elogiando aquela igreja tessalônica, dizendo que agora este povo era um exemplo, porque eles tinham se convertido dos ídolos, ao Deus vivo, 1 Tessalonicenses 1,9, página 999, eles tinham se convertido dos ídolos, ao Deus vivo, irmão, quantos que estão dizendo, eu sou bóspel, eu sou evangélico, mata o ídolo lá na penteadeira, está lá a foto do Brad Pitt, aqui diz que o começo nem é convertido, nem é crente, nem é evangélico, nem começou ainda, nem é, é candidato, aquele Márcio que não deixou os ídolos, nem é crente, aí, dos ídolos se converteu ao Deus vivo, 1 Tessalonicenses 1,9, a pessoa fala assim, não, mas dá para misturar os dois, eu posso crer em Jesus, e mesmo assim gostar de música do mundo, eu posso crer em Jesus, e mesmo assim, beijar e dizer, meu coração é corintiano, se o teu coração é corintiano, não é de Jesus, se ele é de Jesus, não é corintiano, ah, mas dá para misturar os dois, dá, mistura os dois, para ver o que, sabe o que acontece, quando você coloca água quente, com água gelada, o que acontece, água morna, os mornos Deus vomitará, aqueles que se misturam com os ídolos, perdem a batalha, e são envergonhados, Osés capítulo 7, versículo 8 e 9, diz, Israel se mistura com as nações, com os ídolos, e perde a batalha, e enfraquece, e fica fraco, sabe o que acontece, com uma igreja morna, irmão ele ora, e o diabo não respeita, ele fala, sai capeta, o capeta fala, não sai, o diabo não respeita, a oração do morno irmão, o crente misturado com os ídolos, ídolos do rock, ídolos do futebol, ídolos da novela, ídolos de Hollywood, a pessoa está com o coração no ídolo, e sempre que Israel misturava com os ídolos, dizendo que o que acontecia Daniel, quando Israel se misturava com os ídolos, perdia a batalha, era envergonhado, e Deus não era com eles, e hoje ele diz, não, nada a ver, o que tem, não dá nada, não dá nada, olha para a vida do camarada, você quer ter uma vida igual a dele, então torça para o corinthio, igual a ele faz, você vai ter igual, olha para os que torcem, para o Palmeira, que não tem mundial, olha para aqueles irmãos, que torcem, olha como eles têm fé irmão, veja quantos mortos já recitaram, mas veja irmãos, que eles levantam a mão, olha o câncer explode na vida das pessoas, olha para a vida dessas pessoas, veja como elas são cheias do Espírito Santo, como elas têm dons excelentes, revelação do terceiro céu, veja como elas têm intimidade com Deus, já pá, você fala com elas, é Deus falando com você, elas são cheias do Espírito Santo, irmão, olhe para elas, você vai ser igualzinho elas, porque se você fizer o que elas fazem, você será como elas, e as pessoas, não tem nada a ver, a pessoa falta o culto, no dia que o time vai jogar, Deus segundo lugar, uma vez, passou, teve a Copa do Mundo, e alguns irmãos faltaram no culto, obreiros, era a escola de líderes, então tinha os obreiros, aí eu postei, irmãos, você obreiro que voltou na escola de líder, para a Copa do Mundo, semana que vem, não precisa vir no curso, aí escreveram, repassou, se salgato, se é radical, o que tem, deixa eles, eu falei, deixa mesmo, porque esse tipo de obreiro, eu não quero, esse tipo de obreiro, vai pesar o povo, vai pegar o microfone, não vai curar ninguém, não vai libertar ninguém, o povo vai sair tudo vazio, eu não é isso ali, nós queremos um santo, já estamos passando muita, luta em casa, com família, com parente, a gente tem que chegar, e o homem no microfone, a irmã, levantar a mão, e acontecer milagre, não é o diabo, tem que cair por terra, agora, e o povo sai tudo vazio, o carnal não tem nada para passar, irmão, o carnal está cego, que não cego, você quer carne, não quer né, você quer espírito, irmão, e o carnal, ele é maldição, o carnal, ele é maldição, porque não vence, olha a vida do carnal, ele quer tanta coisa, mas olha para a vida dele, frustração, derrota, está sempre esperando, um dia Deus vai ter bom humor, vai me abençoar, um dia, irmão, eu te digo uma coisa, eu sei, a pessoa, você falou isso, eu não vou ouvir mais, mas eu vou falar, e você que está na internet, diga, não manda mais áudio, porque eu tenho um monte de irmão, que fala, você passou, eu não preciso não mandar áudio, tá bom irmão, vou tirar você da lista, tem um monte, mas ouviu, ouviu, irmão, olha para a tua vida, é isso que você quer mesmo? É isso que Jesus prometeu para você? Vamos tomar uma atitude, vai viver, vai viver o resto da vida, ah, eu quero Jesus, mas eu quero isso, eu quero Jesus, irmão, decida, se Baal é Deus, vamos para Baal, se Jó vai é Deus, vamos para Jó, vamos fazer uma escolha, porque Deus não divide sua glória, enquanto nós estamos indecisos, Ele ó, Deus não faz nada, o tempo está passando, ai meu Deus, ai meu Deus, porquê que o Senhor não me ouve, não me cura, não me prospera, ai meu Deus, Deus me ajuda, me converter de verdade, se eu arranco do meu coração, me leva a conversão, Senhor eu vou jejuar, eu vou ficar até medindo sem comer, tira de mim o que não presta, mostra para mim se tem algum pecado, leva Deus a sério para ver, a fé vai brotar, tem nada a ver, pastor, é que tem, não dá nada, aquele pastor lá, uma vez, falei para uma irmã, falei irmã, a igreja está meia fraca, não está acontecendo milagres, sabe porquê? porque os jovens, eles faltam culto de oração, para jogar futebol, falei isso, a irmã falou assim, nada a ver, o pastor, presidente aqui, ele joga, e não tem problema nenhum, entende? então, quer dizer, se é normal para eles, tudo bem, vamos respeitar, cada um deve respeitar, não é verdade Davi? a gente tem que respeitar as pessoas, se a pessoa gosta de futebol, deixa ela, ué, agora eu aprendi em Galatas 5, que os que fazem tais coisas, não herdarão o reino dos céus, agora se eu rasgar a Galatas 5, jogar no lixo, aí está tudo bem, mas eu não posso, pensar, que eu vou, ser morno, e vou ser honrado por Deus, porque eu te digo uma coisa, irmão, Deus nos dá liberdade, se eu quiser ser idólatra, Deus não vai forçar, certo? só que tem uma coisa, Deus não vai me honrar, em 1 Samuel 2,30, diz que eu honro, os que me honram, mas os que me desprezam, ou seja, me colocam em segundo lugar, vão ser desprezados, irmão, desde a queda, Deus está em segundo lugar, por que o homem está preocupado? Porque ele quer a solução do seu problema, isso está em primeiro lugar, a preocupação é a idolatria, Deus está em segundo lugar, mas o milagre da graça é devolver a Deus o primeiro lugar, queridos, tem gente que ele gosta de Jesus, ele gosta, em segundo lugar, vamos ver Tiago 4,4, sabia que está na Bíblia? vai dizer que está na Bíblia, então pega a tua Bíblia, por favor, pega a tua Bíblia aí, e lê comigo Tiago 4,4, Tiago 4,4 diz assim, Adúlteros e Adúlteras, quem ama o mundanismo, é inimigo de Deus, sabe o que é um adulto? É o seguinte, o adulto, ele não quer largar a esposa, sabe o que é adulto? É o seguinte, eu não vou deixar a igreja, eu não vou deixar a Bíblia, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas ele ama Jesus, só que ele também ama os ídolos, adulto por quê? Porque ele ama, o seu esposo, a sua esposa, mas ele também ama, a sua amante, esse é o adulto, o adulto, ele não larga da esposa, mas ele não, abre mão de uma saidinha, Deus compara assim, se o meu coração, for de Jesus e do Coríntios, eu sou um adúltero, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás, culto, adoração, por exemplo, sabe o que significa toda a glória? Toda, é? Aí eu digo assim, toda a glória, vai Curitia, vai, vai, eu estou dando glória para os homens, eu estou roubando um pouco da glória, e dando para os homens, meu coração está batendo, ai, ai, e até chora se o time perder, o coração está ali, eu não é irmão, estou falando de uma loucura? Então o que significa isso? Adultério, é quando eu sou de Jesus, mas eu também sou do mundo, eu amo Jesus, mas eu também amo, a bebida alcoólica, eu amo Jesus, mas eu amo a safadeza, a prostituição da internet, eu amo Jesus, mas eu amo a mentira, eu amo abrigo, barraco, a confusão, então esse é o adúltero, ele não larga Jesus, mas ele também não larga o amante, 1 João 2,15 fala a mesma coisa, a mesma coisa, irmão, hoje o rei está a descer, né? Deus só exorta aquele que ele ama, ele não quer que nós nos perdemos, irmão, você que está aqui, se Jesus já perguntou, eu quero dizer para você, sabe, às vezes Deus responde, mas sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, que Jesus ia aparecer aqui assim, pof, com a auréola flutuando, aquela veste branca, sou Jesus, você orou Wagner, eu estou aqui, assim ele pensa que vai ser, mas sabe o que Deus faz irmão? Ele opera através da igreja, Efésios 3,10, Wagner, às vezes a gente pergunta assim, Deus, porquê que a minha vida não vai? Porquê que a minha oração não é respondida? Porquê que eu não tenho paz? Porquê que as coisas estão tudo travado? Responde, meu Deus, o Senhor existe, responde! Ele está respondendo, só que a gente não gosta da resposta, a gente é como aquela criança que diz assim, mãe, eu posso ou não posso ir no baile? Mas sabe o que a gente espera? Pode, querido, daqui 10 anos para você gastar, a gente não espera, você não vai, a gente pede, mas esperando uma resposta, assim é o crente que vem para a igreja, Deus, fala comigo, porquê que a minha vida não vai para a frente? Mas esperando, servo, eis, que te digo, vitória, seja o anjo do milagre, e o meu amente está chegando, eis, que grande é o mistério, o milagre, a vitória é a tua vida, eis, a gente espera isso, agora, larga os ídolos, e eu serei contigo, opa, não gostei, não vou mais lá, vou procurar outra igreja, porque esse pastor é muito salgado, muito fanático, muito doido, eu acho que tem problema mental, estou na minha plena sanidade, se João Paulo Pedro estivesse aqui, estaria pregando essa palavra, ele não estaria pregando essa palavra, de campanha, de envelope, nada, ele estaria pregando essa palavra, sem certificação, ninguém veria a Deus, sabe quando é que a fé brota, em 2 Coríntios 3,18, diz que a fé brota, quando eu vejo a Deus, e Isaías 59,2, diz que o pecado, não deixa eu ver a Deus, eu oro e não sinto a Deus, eu venho na igreja e não, percebo a Deus, eu leio a Bíblia e não, vejo a Deus, eu oro e jejuo e não, percebo a Deus, está entendendo? A fé vem de ver a Deus, foi isso que aconteceu com Jó, quando a vida de Jó mudou, quando ele viu a Deus, agora, para ver a Deus, é preciso tirar aquilo que está tapando, esse é o presente que o diabo dá, ele te dá o mundaníssimo, e aí ele te cega e não deixa você ver Deus, diga nessa noite, eu quero romper, não com 99, eu quero romper com tudo que é do diabo, mesmo que não pareça ser do diabo, mesmo que pareça ser inocente, Deus, eu tenho toda a liberdade, aqui está o meu coração, se tem algo na minha vida, que está dando lugar ao diabo, nessa noite, eu quero reivindicar isso para o Senhor, eu quero romper com todas as trevas, não dá para romper com 9, se ficar uma raposinha, ela destrói tudo, se tem um ídolo, ele tem que cair, porque é um coração que tem ídolo, Deus não responde, Deus não ouve, não responde ao idólatra, ele ouve e responde, aquele que teme ele, irmãos, nessa noite, diga Senhor, eu quero ser totalmente teu, não pela metade, porque minha vida não vai para frente, imagina irmão, se a minha metade, a ponte está caindo, está certo? aí aqui da cintura para cima, eu saio da ponte, mas da cintura para baixo, eu fico na ponte, acontece irmão? não dá para se salvar pela metade, não é Delmar? Ou é, ou não é, sabe o que diz? Ele diz assim, cuidado para que o Senhor não se confunda na sua vinda, sabe o que é se confundir? É meu, não é meu, é meu, não é meu, é meu, não é meu, é convertido, não é, do mundo é meu, é meu, é meu, é confundido, não dá para saber, puxa pastor, se eu soubesse se apregar isso, eu nem vinha hoje, mas você veio, você veio, a igreja adúltera gosta do noivo, mas também gosta do maior inimigo do noivo, como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria, missionário e pastor Daniel, se a Chira dissesse assim, eu te amo Daniel, Daniel fala, uxi, que bom, mas eu também te amo, aquele homem que quer te matar, eu amo você, mas eu amo o teu pior inimigo, assim é o crente mundano, ele ama Jesus, mas ele ama o inimigo de Jesus, primeiro é João 2,15, está na Bíblia, não estou vendo, está na irmão, ó, não estou falando o que eu acho, o que eu penso, nem a minha opinião, você não vê o que eu vi, o que eu acho, tudo o que eu estou falando, eu estou mostrando os versículos para os irmãos, e ela não é, primeiro é João 2,15, não ameis o mundo, nem nada que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não se revelará a ele, ele ora, não acontece nada, ele grita, ele esperneia, como diz lá em provérbios, você não me teme, não me busca, a hora do apuro, você vai gritar também, eu não vou te ouvir, porquê? não tem fé? nessa noite, o Senhor tem falado conosco, nós vamos sair daqui, vamos dizer Deus, que o meu coração, seja totalmente teu, a Bíblia diz em Mateus 10,37, aquele que ama mais pai, banho, irmão, não é digno de mim, Mateus 10,37, tem gente que ama Jesus, mas ama muito mais, o seu Corinthians, sabe porquê que eu digo isso? porque no cu está assim, olhando para o relógio, olha para o teto, mas na frente, ele diz, vai, 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 miserável no marco, ele vibra, ele cria vida, e daí ele acorda, oh Maí, que ano, oh, o Dúcio, o Dúcio, ele está animado, o Dúcio, ele está animado, então ele torce por Jesus, em segundo lugar, terceiro lugar, mas o que mexe o coração dele, é a competição, é os ídolos, é a paixão, é o vício, irmãos, nessa noite, eu sei que essa não é uma palavra fácil, mas é que o Senhor nos ama, aquela mulher chegou e disse assim, Jesus, me dá dessa água, ele falou, vai lá e resolva a tua situação, com o teu marido, está vendo? Moisés, quero falar com você, Moisés, espera, tira o pó do seu sanduário, Deus é santo, 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 ele te quer, mas se você quiser mais algo do que ele, não tem conversa, se ele for o segundo, não tem conversa, Jesus não tem conversa, para quem ele é o segundo, agora, se você se humilhar, se é Senhor, isso vai sair da minha vida, tem misericórdia, me leva a arrependimento, Senhor eu vou orar, Senhor eu vou para o culto, Senhor, manda o pastor, pôr a mão na minha cabeça, passou, eu vou lutar, eu vou lutar contra isso, eu vou conversar com o pecado, eu vou orar, eu vou nos cultos, eu vou chorar, vamos jogar no chão, aí Deus vai ter misericórdia em você, a Bíblia diz que aquele que lutar contra o pecado, com todas as forças, Provérbios 28,13, Deus vai ter misericórdia, mas a pessoa está no pecado, Márcia, sabe qual é o problema, as pessoas vivem como se nunca fosse morrer, elas estão ali, já estão no pé, já estão no pé no quinto dos infernos, ela está quase morta, já está quase indo, mas ela não está nem aí, você fala, a pessoa diz, entende, a pessoa está ali, irmão, sofrendo, apanhando o capeta, tudo é errado, mas você fala, a pessoa diz, é, que nem aquele que eu mandei para a irmã, o pastor chega lá assim, não minta, 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 não, não é, se o pastor fala isso, é o que ele precisava ouvir, às vezes, o que nós precisamos ouvir, é o que a gente não quer ouvir, a carne não quer ouvir, o grande problema é o que as pessoas estão mais correndo perigo, são aquelas que menos prestam atenção e praticam a palavra, ação ali de corpo presente, irmão, no outro dia vai levar um balaço, no outro dia o coração vai dar um piripá, que é a talha, sabe, não toma atitude nenhuma, o culto acabou, entendeu? Quantas pessoas, irmãos, que já estiveram nos cultos e hoje estão no quinto doce? Quantas pessoas que o irmão Daniel aconselhou, orou, pregou, teve nos cultos, oh irmão Daniel, que mensagem maravilhosa, Deus falou, mas não fez nada, tomou atitude nenhuma, irmão, fé sem obras é? O que é fé? É tomar uma atitude, quem ouve e pratica, é casa na rocha, se você crer que é essa palavra de Deus, o Senhor toma uma atitude, porque se eu chegar para você e dizer assim, tua casa está pegando fogo, você fala, legal, gostei do tom de voz, fala de novo, a gente tem a reflexão de voz, a maneira como você falou, tua casa está pegando fogo, interessante, o tom de voz é muito legal assim, se não me levou a sério, eu tenho problema mental, se eu disser, tua casa pegando fogo, o fogo você vai tomar uma atitude, você vai sair correndo direção ao fogo, oh não é irmão? Se você não tomar uma atitude, é porque você não acredita, se eu digo que, o crente morno, o crente mundano, o crente idolata, Deus não ouve, e você sai daqui, e continua fazendo as mesmas coisas, esse arrependimento, significa que essa palavra, não estou promovido, e sai pelo outro, mas eu creio que aqui tem pessoas de Deus, amém? Eu não estou falando com as paredes, amém? Diga Deus, se há algo no meu coração, que não é teu, arranca Senhor, se eu estou perecendo, por falta de entendimento, eu penso que não dá nada, porque não importa o que eu penso, já pá, lá no inferno, tem um monte de gente, que diz assim, mas eu pensava, que não tinha importância, não importa o que eu penso irmão, importa o que Deus pensa, porque aquilo que eu penso, que não vai dar nada, pode me custar a minha vida eterna, para o adulto, adultério não dá nada, a Bíblia diz que o adultério dá inferno, não vai dar nada, o que importa é o que Deus pensa, vamos pedir Deus, revela para mim o teu coração, não deixa eu perecer, pensando uma coisa, para chegar diante de ti, e o Senhor dizer assim, eu não te conheço, vamos nos colocar em pé, o Senhor dizer assim, eu acho illeiro e ele trimestre,